A Luz da Manhã No fundo do poço, recantado De água, luz, sol e sombra Mesmo que a poeira dessa estrada Fizesse de pedras meus cabelos Ah, eu buscaria a tua fonte Tua fronte Lavaria o meu rosto Nessa noite A Luz da Manhã Pedras claras Cristais Pedras claras Cristais Música 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 Música